Fala turma e nesse vídeo vamos ensinar vocês aí a baixar novas hotfaces no modelo Ivo W28 Pro que tá aqui em minhas mãos tá e também a colocar fotos aí da galeria do seu aparelho celular turma então ó antes de mais nada já curta o nosso vídeo para você ficar por dentro aí das novidades e se inscreva no nosso canal também tá então turma é nesse vídeo só vou mostrar como que você consegue baixar novas hotfaces está no Ivo W28 Pro e colocar fotos se você ainda não fez a configuração inicial do relógio é na descrição desse vídeo você vai encontrar vários outros vídeos relacionados aqui ao Ivo W28 Pro se você tiver também buscando uma loja segura para comprar smartwatch é só acessar colocar aí o site da Tec Watts tá bom então bora lá turma é o aplicativo aqui até o presente momento é o m Active Pro que a gente vai utilizar ó já tá conectado é importante que ele esteja conectadinho ó certinho e para baixar a baixar as novas hotfaces é bem simples tá é você vai vir aqui nessa tela que eu estou que seria em equipamentos tá vendo ó só clicar em equipamentos e vai mostrar essa tela aqui você já tem algumas hotfaces que ele mostra mas aí você seleciona acabei clicando sem querer ó só clicar aqui ele vai mostrar mais opções ó então vai aparecer mais um montão aí é de opções aqui de watchfaces tá uma observação que eu quero já deixar aí para vocês é que esse aplicativo ele funciona como uma rede tá então assim é dependendo se sua internet não tiver tão rápida e etc é pode ser que demore um pouco mais ou para carregar as hotfaces igual tá carregando aqui ou até mesmo para baixar e se por algum acaso você tentou acessar e não mostrou as hotfaces sai do aplicativo tenta de novo porque às vezes você pode ter muito acesso aí no aplicativo e você não tá conseguindo visualizar essas hotfaces tá então bora lá o que interessa vou escolher uma aqui aleatória ó vou pegar essa ó e aí seleciona só clicar aqui ó em instalar e ele já vai começar a baixar aqui a hotfaces tá vendo ele já tá carregando ó lá tá carregando e aí ele já vai aparecendo aqui ó 0% e aqui no relógio ele mostra assim tá turma tá importante que você não mexa no relógio nem no celular enquanto ele tiver fazendo esse processo ó rapidinho viu e tá aqui a nossa hotfaces tá vendo então bem simples de baixar as hotfaces no relógio tá então é tem algumas aqui que é paga mas tem bastante aí que é 0800 que não precisa pagar nada e aí para você colocar foto é o mesmo processo né só que aí ó para você por foto você vai vir aqui ó e meu mostrador do relógio tá vendo aqui em cima ó meu mostrador do relógio aí aqui ele te dá essas opções ó mostrador de foto tá então ó aqui as hotfaces normal e aqui você vem meu mostrador do relógio seleciona essa primeira mostrador de foto e ele vai te jogar lá para galeria aí do do seu aparelho celular tá só selecionar cadê seleciona e aí você vai escolher as fotos ó vou colocar uma aleatória aqui tá olha aí é o do nosso canal no youtube aí você vem aqui em cima aqui ó em terminar tá vendo para selecionar ó tá vendo terminar e aqui você consegue escolher escolher né é a corda do horário que vai mostrando lá em cima tá vendo tá mudando ó aqui tá horário ó eu vou selecionando aqui ele vai mudar na cor tá vendo e também você consegue escolher a posição da onde onde você quer que mostre o horário ó tá vendo aqui ele vai mudando ó aqui você escolhe a posição e aqui você escolhe a cor tem uma paleta de cores feito isso escolher o jeito que você quer você vem aqui embaixo e clica em instalar também e aí ele já começa a baixar aí ó a foto no no relógio olha aqui ó tá vendo mesmo processo aí de de baixar as watch faces tá vendo e ele já vai carregar a nossa imagem aqui no ivo w28 pro tá bem simples tá turma não tem muito segredo já tá indo ó é e as duas aqui foi bem rápido mas pode ser que um dia você que você tente e não seja tão rapidinho assim ó ó e olá terminando oi e foi em galera ó e foi tá aqui ó então qualquer foto aí que você tiver você consegue jogar aqui para o relógio tá espero ter ajudado vocês tá e até a próxima galera